Oi! Sejam bem-vindas de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje teremos novidades da CEA, tem bastante coisa linda pra mostrar pra vocês. Gente, não ligue não, porque assim, todas as minhas bases estão super brancas pro meu rosto, porque eu tomei sol. E tá dando pra ver muita diferença, mas enfim. Vamos começar com esse conjunto? Ele é maravilhoso. Tinha lançado no bege e no rosa, na CEA, mas fez tanto sucesso, gente, que esgotou. Aí eles relançaram outras cores e voltou ao estoque as antigas também. Aí agora temos coletinho na cor azul e o shortinho também. O tecido, gente, ele parece um linho, sabe? Não sei dizer 100% pra vocês agora. Mas pra mim nem dá um linho, ele é bem encorpado, não fica transparente. Ó, tem o cinto do próprio short, mas vocês conseguem tirar e usar sem, usar com outro cinto, sabe? Eu achei ele bem bonito. O colete também tá muito lindo. Eu peguei PP, mas eu pegaria P, porque eu senti que tá bem certinho, sabe? Eu prefiro que fique mais solto. O colete é forrado também, tá? A qualidade realmente é muito boa. E aí como eu quis montar um pouquinho bem o verão, coloquei com essa rasteirinha. Gente, essa rasteira é muito linda. Ela tá com tamanho fiel, tá? Tá custando R$129,99. Gente, olha a intimidade. Vocês são assim também, não é possível. Eu vou fazer minha perna, eu sempre deixo uns fios aleatórios. Mas enfim, tá bem bonito. Eu amei. Eu quero levar o off. Ele custa R$149,99 o short e o colete R$149,99 também. O short eu uso R$36,00, tá? E o colete eu uso PP, mas eu pegaria um P. É isso e vamos ao próximo. Deixa eu só mostrar pra vocês as cores que eu falei, né? Tem esse, que é tipo um beige assim. É... um beige mesmo, sabe? Ó, o colete é igualzinho, conjunto só muda cor. E esse que foi o meu favorito, que é um off. Esse aqui é um off white, tá bem bonito esse colete, olha isso. Bem bonito. Olha o shortinho também. E aí dá super pra usar depois, sabe? O short tá bem lindo. E vestindo também muito bem, né? Então já fica a dica pra vocês. Acho isso aqui mais versátil até, essa cor, né? Sério, que vestido é esse? Eu já quero pra mim. Eu tô viciada em vestido, eu acho. Não precisa... Preciso me recompor. Cara, que vestido incrível. Fluido, leve. Ele é viscose com algodão. Muito bom pro verão. Tem lastex aqui. Então vai caber em qualquer tipo de busto. Ele também abre no final, mas não é muito armado. Eu achei o caimento desse vestido impecável. Quando eu coloquei no corpo, eu falei, meu Deus, que vestido perfeito. E aí coloquei com essa papetezinha que eu amei, chinelinho de dedo, sabe? Tá 119,90. Eu acho que eu vou levar pra mim. Eu realmente achei muito fofa. Dá pra compor muitos looks legais assim com ela, sabe? Com essa flatzinha. E aí coloquei com essa bolsa super minimalista. Bem estruturada, assim. Ótimo pro verão, mas também pra um lookinho mais arrumado. E eu simplesmente amei. O vestido custa 199,99 e eu uso tamanho P. Mas assim, na minha opinião, vale cada centavo. Ele de costas. Gente, sério, que perfeição de vestido. Aguentem esse provador de hoje, tá? Aguentem. Gente, sério, mais um favorito. Favoritaço. Que eu já tô querendo pra mim. Socorro, Deus. Ainda bem que a gente tem sempre a emoção ativa na C&A, né? Agora tá com 25% colocando três peças no carrinho. Mas eu sempre deixo o que tá valendo aqui pra vocês. No primeiro comentário fixado junto com os links ou na descrição do vídeo, tá? Olha que lindo esse vestido, gente. Não tô sabendo lidar com ele, com a cor dele. Eu achei super chique. Dá pra poder viajar, sair no verão, à noite, sabe? Com uma rasteira. Ou se você quiser ficar mais chique, colocar um salto. Olha o decote dele nas costas, coisa mais linda. Tem que usar com aqueles libs, tá, gente? Aquele sutiãzinho que gruda. Porque ele não tem bojo. E assim, eu não tenho seio. Então dá pra ver que, tipo, o meu seria PP, tá? Tá sobrando muito aqui no busto. E como ele tem alça, eu consigo pegar o PP e não ficar tão curto. Porque eu abro a alça inteira dele, sabe? Mas olha que perfeição esse vestido. Deixa eu ver a composição. Ele é 100% viscose, tá, gente? O vestido é 100% viscose. Então é excelente pro verão. Super fresquinho. Dá pra sentir que ele é leve. Fluido, sabe? Coloquei o mesmo chinelinho e eu amei. Eu amei esse chinelo. E olha essa bolsa, gente. É novidade aqui. Eu achei ela incrível. Incrível. Tipo, perfeita. Aquelas bolsas, tipo, clutch. Tá super em alta. E o que eu mais amei é que dá pra tirar a alça. Então se você quiser um casamento na parada, alguma coisa assim, sabe? Dá pra usar super. Dá pra tirar a alça ou usar ela com a alcinha mesmo. É R$159,99 a bolsa. Ó, você pode colocar ela assim também. O vestido tá custando R$179,99. Como eu falei, eu uso o P, mas por não ter busto, eu pegaria PP, tá? Então já fica aí a dica pra vocês. Pra quem é despeitado igual a mim. Mas é isso. E vamos pro próximo. Gente, eu estou com a cara de acabada. Com a olheira inchada. Sério, que tá bizarro. Tipo, aqui assim, sabe? Muito inchada. Simplesmente, eu peguei um livro pra ler e que eu tô assim, alucinada por ele. Aí demorei de dormir ontem. Demorei de dormir antes de ontem. Antes de ontem, foi 1h30 da manhã. Por conta desse livro. Maldito. É depois daquele verão. Pra quem gosta de romance. Perfeito. Você fica apaixonada pelos personagens. Aí eu aqui, já falando de livro, naturalmente. Mas enfim. Se vocês não leram ainda, leiam. Olha esse look. Que lindo. Eu amei. Eu adoro usar camisa assim no verão. Eu acho que é uma forma diferente já de você usar, sabe? Dá uma carinha nova pra ela. Mas o destaque pra mim nesse look é essa saia, gente. O que é essa saia marrom? Ela tá a coisa mais linda da vida. Vestiu super bem uma saia midi. Ela é bem justinha. Não tem fenda. Então ela é bem confortável, sabe? Não vai ficar parecendo nada que você não queira. Dá pra você usar com t-shirt, com camisa amarradinha, como eu fiz. Dá pra vocês usarem também com algum blazer. Vai ficar legal. Mas olha que lindo esse look. Com esse chinelinho. Eu achei que combinou demais. Pronto. Eu já amei o chinelinho. Já favoritei. Eu quero pra mim. Mas eu amei essa composição. Essa camisa tá bem bonita. Porque ela tá amassada. Ela é over, tá? E eu peguei PP. Ou seja, ela é grande mesmo. Tá custando R$149,99. Então se você não gosta de camisa grande, pega um tamanho a menos, tá? A saia eu peguei tamanho PP também. Ficou ótima. É R$119,99. Ó, a saia ficou ótima, tamanho PP. E é isso. Eu amei esse look. E vamos ao próximo. Gente, olha essa saia. Ela é da Mindset. Cara, que saia incrível. Com salto aqui. Vai ficar chique, chique, chique. Eu já pensei no look aqui. Com a camisa de linho. Um salto que eu tenho em ráfia da Arezzo. Vai ficar a coisa mais linda. Mas, gente, olha esse cinto novo da Mindset. Que perfeição. Coloquei com uma regatinha básica. R$59,99. Eu amo as regatas da Mindset. A qualidade são muito boas. E aí coloquei essa saia perfeita, deusa. Tudo de bom. Coloquei a rasteirinha H. Que ela é bem baratinha. R$69,99. Preta. Pra ficar um lookinho mais verão, sabe? Por isso coloquei aquela mesma bolsinha de palha. Mas dá pra poder deixar um look bem noite, bem elegante aqui. Essa saia maravilhosa. É em linho. Eu não achei muito transparente, não. É razoável, sabe? Mas eu ainda usaria com um shortinho pra me sentir mais segura. Mas assim, perfeita, viu? Essa aqui com certeza vai ser minha. Deixa eu ver se eu acho o valor dela. Aqui. Tá R$18,99. E eu uso tamanho PP, tá? Porque ia ficar certinho na minha cintura. Nossa, como eu amei se eu saio. Deus. Deus, que prova do hoje. Eu tô muito indecisa. Agora vamos de uma opção aí pra sair à noite. Eu amei. Olha que lindo esse vestido. Ele é da Mindset. Ele é todo dourado e lurex. Mas ele já vem com esse forro, gente. Então assim, super prático, né? Porque vocês conseguem ficar tranquilas com relação à transparência. Eu sou alta, então ele ficou tipo um pouco mais curto, eu acho, do que deveria. Mas quem for mais baixo, ele vai ficar com um comprimento excelente. Fica muito bonito no corpo também. Coloquei com essa bolsinha dourada pequena, que é uma graça. Ótima pra sair à noite. Custa R$129,99. E esse saltinho marrom da Mindset, que também é lindo. Deixa eu ver o preço. R$149,90. Ele é lindo. Fica bem bonito no pé, sabe? E o salto é grosso, então é confortável. Não é muito alto. E é isso. Tanto que eu amei esse vestido. Eu não disse o preço. É R$249,99, tá? E eu uso o tamanho PP dele. Gente, olha esse vestido. É aquele vestido de gata gostosa. Pra quem pode? Gente, não tá pra mim. Assim, o meu estilo, inclusive, quero. Mas eu tô achando ele muito curto. E assim, pra mim seria impossível usar com salto. Tinha que ser com rasteira. Porque com salto acaba ficando vulgar, sabe? Por estar curto. Então, se eu colocar aqui uma rasteirinha, vai dar uma suavizada. Mas eu estava enlouquecida por um vestidinho assim. Eu fui na Zara, mas falei, ah, não vou comprar. É, a Mindset faz tudo. E traz esse vestido babado pra gente. Gente, que vestido lindo. Olha esse recorte aqui no ombro. Ele não fica transparente. Tá meio sujinho aqui, mas não fica transparente. Eu uso tamanho P. E ele custa R$129,99. Gente, achei assim. Vestido daqueles. Vamos ver o sapato. Eu peguei essa sandalinha de coda. Achei uma graça. É R$169,90. Olha que linda ela. Eu amei. Gente, olha que look chique. Sério. Não tá dando, hein? Olha que perfeição. Achei tão elegante esse look. Tão sofisticado. Tão leve. Tão verão. Olha esse colete. Eu tô apaixonada por ele, meu Deus do céu. No meu armário não aguenta mais nenhum colete. Mas olha o caimento dele. Todo forrado. Parece um linho. Olha, eu adorei o botão também. Ele custa R$149,99. Eu peguei tamanho PP. Eu me apaixonei por esse colete. Agora eu estou assim pensando seriamente em levá-la. Agora, essa calça eu também achei bem bonita. Olha como ela vestiu bem. Eu usei a R$38, ficou boa. Ela tem elástico atrás. Não achei transparente, mas tem esse bolso marcando. Aí também é saber o que vocês gostam ou não. Ela tá custando R$169,99. E a sandália é aquela marrom que eu tinha mostrado pra vocês da Mindset, sabe? Amei. Esse foi nosso look monocromático, elegantérrimo. Vamos para o nosso último look. Pra gente finalizar com chave de ouro. Olha esse lookinho bem borro chique. Gente, borro chique tá super em alta. Só se fala disso na internet. Assim, realmente a tendência veio muito forte. E tem alguns elementos que são muito característicos. Os tons terrosos, como o marrom, por exemplo. Verde escuro, musgo. É muito presente. Os babados. Então aqui, ó. Os babados, tá vendo? Os leses, as texturas naturais. A corda, a franja. Então a cordinha aqui na sandália. Tem vários aspectos que remetem muito ao borro. E também os acessórios, os cintos mais grossos. Então brincos mais pesados. Eu amo, acho super feminina e moderna ao mesmo tempo. E esse lookinho ficou a cara do estilo borro chique. Eu amei. Perfeito. Essa calça, gente, é lindíssima. Ela é cintura. Diz que é cintura média, mas eu achei uma alta, mas não tão alta, sabe? Mas cobre o umbigo. Normal, eu achei ela bem bonita. Ela vagem. O caimento dela no corpo também. A calça reta. Ela custa R$199,99. Eu uso R$36,00 e ficou ótimo. Esse cinto também é da C&A. Vou deixar o link pra vocês. Gente, essa batinha descarregou a bateria, mas enfim. Tava falando o quanto que eu amei essa batinha. Ela é em algodão. Deixa eu falar o preço pra vocês. Ela custa R$179,99 e eu uso tamanho P, tá? Tanto que eu amei esse look, gente. Essa sandalinha branca tá uma graça também, que eu mostrei pra vocês de cordinha. E essa bolsa é igual aquela beige que eu mostrei primeiro, só que essa é a marrom. Que linda. Parece muito, acho que é uma da Chloe, se eu não me engano. É R$159,99, tá? E é isso, assim, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, se tá tão pertinho de R$20,000 e não chega. Me ajudem. A pessoa tá assistindo esse vídeo e você não é inscrita. Sejam bem-vindos. A gente tem vídeo três vezes na semana aqui. Eu posto o blog de viagem, minha rotina, luxo da semana, aprovador. Tem muita coisa legal. E é isso. Quer assistir até o final? Escreve aqui, borrochique, pra ver que você assistiu tudo. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.